Glória a Deus, que benção é ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo a você meu amigo, a você minha amiga e a partir de agora estamos entrando no ar para mais uma edição do Manai News são vários eventos que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata e hoje nós vamos falar, atenção hein, sobre a região sul do Brasil os estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, olha aí que festa né, vem com a gente a partir de agora o Manai News está entrando no ar e hoje, nesta edição, vamos falar sobre o sul do nosso país, né, o sul do Brasil Amém, mas antes, olha, antes, vou chamar o primeiro correspondente já já nós vamos falar com os irmãos aí do Paraná, mas antes, faça a sua inscrição, faça a sua inscrição no nosso canal canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube fazendo a sua inscrição, na sequência você clica em curtir e já compartilha o link aí para a sua família, para os amigos, para os colegas de trabalho, para o pessoal da escola, da faculdade vamos evangelizar, use essa ferramenta, amém? Agora deixa eu te falar uma coisa, vem aí o evento Trombetas e Festas, posicione o seu celular, a câmera do seu celular para você obter, olha o QR Code aí mostrando, mostra para a gente aí, pois é, já está aí, já está aí para você na tela para você obter mais informações sobre o evento Trombetas e Festas 3, amém? Agora sim, vamos para o Paraná, vamos chamar aqui o pastor Elimar, o microfone já está ligado, câmera aberta aí pastor, pai de senhor A paz do senhor Jesus, Jorge e irmãos que acompanham a mais essa edição do Mananem News hoje é quarta-feira, isso mesmo, chegou o nosso dia, região sul mas antes de continuar, quero convidar você que está assistindo e ainda não se inscreveu, a se inscrever nesse canal são vários conteúdos diários feitos para você, não perca tempo não, já se inscreve e ative o sininho, amém? Conto com você, hein? Nessa edição, vamos começar com a região norte e quem vai falar com a gente é o nosso irmão Jean de Londrina A paz do senhor Jesus, meu irmão A paz do senhor Jesus, pastor Elimar e aos nossos irmãos que nos acompanham aqui pelo Mananem News Na cidade de Londrina, na igreja do Jardim Ouro Branco, que fica na região sul da cidade foi realizado um mini seminário de principiantes de forma presencial Este seminário foi realizado por uma revelação do senhor, para ser direcionado às novas vidas ali daquela região que estão iniciando sua caminhada na presença de Deus pois, para a honra e glória do senhor, aquela região está em constante crescimento e essas vidas estavam ansiosas por um aprofundamento na obra Este seminário contou com cerca de 70 pessoas e o senhor abençoou grandemente, através do ensino doutrinário e do ensino profético repassado pelos pastores da área Desde a igreja de Londrina Centro, foi realizado um ensaio geral com todos os membros de grupos de louvor, professoras e intérpretes das igrejas da área de Londrina Este ensaio foi realizado em preparação para o seminário de crianças, intermediários e adolescentes que ocorrerá agora no mês de outubro Ali foram repassados informações e orientações para este evento e foi aperfeiçoado o trabalho que cada grupo irá realizar nessa evangelização Assim, nós encerramos aqui a nossa participação da área de Londrina desejando a todos os irmãos a paz do senhor Jesus e voltamos com o senhor, pastor Elimar Ainda na região norte, igreja de Sarandi, área de Maringá o pastor Daniel Prats falará sobre o trabalho dos jovens do Evangelho Sem Fronteiras A paz do senhor Jesus, pastor A paz do senhor, sou o pastor Daniel Aqui estamos na igreja de Sarandi cumprindo a revelação do senhor, fazendo o Evangelho Sem Fronteiras Nós estivemos aqui com mais ou menos 35 jovens cantando os louvores pelas ruas da cidade, ao entorno da igreja, fazendo a evangelização onde colhemos muitas experiências muitos lares se abriram, muitos visitantes vieram ao culto e hoje nós participamos no culto aqui na igreja de Sarandi com mais de 120 pessoas, uma grande bênção da paz do senhor dos jovens sendo usados em dons, profecia, orando, dando assistência e o senhor operando o nosso meio a paz, sou a Jesus Agora na região sul, vamos começar pela área de Ponta Grossa isso mesmo, aqui de onde gravamos o Manaí News Na cidade de Palmeira, Igreja do Rocio, foi feito um culto especial de glorificação ao senhor pelos 63 anos de casado dos irmãos daquela igreja mais de 10 visitantes presentes Na cidade de Curitiba, o grupo de louvor da área Portão realizou um ensaio Esse ensaio foi marcado pela gloriosa presença do senhor que falou em profecia com o grupo, dizendo que se agrada a dedicação dos irmãos no louvor ao nome dele, glórias a Deus Na área do Chaxim, houve um mini seminário no Ampiteatro do Sítio Cercado com o tema Evangelização na Era Digital o acolhimento aos visitantes e o discipulado Os pastores Augusto, Normando e Alessandro ministraram as aulas e 270 participantes estavam neste mini seminário Finalizando nossa participação com o culto do Evangelho Sem Fronteiras realizado na segunda-feira no Manaí de Curitiba com a participação de 250 vidas entre eles 20 visitantes e o senhor operou grandes bênçãos, grandes maravilhas naquele lugar Encerramos aqui a nossa participação grato a Deus pela oportunidade e se assim o senhor permitir semana que vem estaremos de volta para mais uma edição do Manaí News A paz do Senhor Jesus a todos Jorge, é com você Obrigado, pastor Elimar, pelas informações aí no Paraná E aqui, aqui a gente não para, né? Aqui você fica por dentro de tudo E agora vamos com as notícias em Santa Catarina Isso, de onde? Quem é que está lá? Ah, o pastor Márcio Braz já está aí aguardando, né? Para trazer, vai trazer notícias aqui para a gente Pastor Márcio, Pai do Senhor, conta tudo aí sobre Santa Catarina A paz do Senhor Jorge e a todos os irmãos que nos acompanham em mais essa edição do Manaí News Quarta-feira chegou Quarta-feira passada, estávamos juntos aí na Rádio Manaí Foi muito bom a experiência de estar junto com você aí, Jorge Hoje estamos de volta aqui em Chapecó E estamos falando daqui E nós vamos chamar para noticiar Ali da região litoral sul de Santa Catarina A nossa correspondente Solange Oliveira Solange, é com você A paz do Senhor Jesus É com muita alegria que vem apresentar as informações da região litoral sul Esta semana começamos pela área da Serra Catarinense Onde a obra vem crescendo na localidade No último domingo, mês de setembro, ocorreu um batismo Duas irmãs desceram as águas Confira agora a matéria especial O batismo é sempre um momento de muita alegria para os irmãos Em Lages, na Serra Catarinense Localizada a 231 quilômetros do Manaí de Florianópolis Ocorreu um batismo Onde duas vidas desceram as águas A igreja estava reunida para presenciar esse momento especial E glorificar o nome do Senhor por tão grande bênção Para nós é uma alegria estar nesse domingo Num batismo nas águas E para nós como igreja Esse é um momento muito importante Porque é o resultado de um trabalho Por isso nós estamos felizes nessa tarde E só podemos glorificar o nome do Senhor Jesus O domingo foi marcado de grandes experiências E renovo espiritual O Senhor falou aos corações através dos louvores Da palavra e através dos dons espirituais Hoje, enquanto os pastores posicionavam na piscina Eu vi anjos entrando E entoavam o louvor Cantarei, cantarei usando Neste mesmo instante O grupo de louvor da igreja também entoaram esse louvor Foi uma experiência maravilhosa Porque senti que o Senhor estava aqui nesse lugar Estiveram no batismo aproximadamente 50 pessoas Glória a Deus pelo crescimento das igrejas da Serra Catarinense A 136 quilômetros da capital catarinense Na cidade de Capivari de Baixo Ocorreu uma dança de ministério Após a escola bíblica dominical Na igreja de Santo André O pastor Luiz Cláudio passou o ministério da igreja Para o pastor João Augusto X Aproximadamente 50 pessoas participaram Neste momento especial Louvado seja o nome do Senhor Jesus Na primeira igreja da área sul de Santa Catarina Localizada no centro de Cristiúma Também ocorreu troca de ministério O pastor João Augusto X Passou o ministério da igreja para o pastor Josué Medeiros Aproximadamente 70 pessoas participaram do culto Glória a Deus pelas bênçãos e experiências Que os irmãos têm vivido na região As igrejas no Brasil e exterior Estão em preparação para a terceira edição Do evento Trompetas e Festas Que vai ser realizada no dia 26 de novembro Os jovens da região litoral sul também estão se organizando Aproximadamente 90 irmãos participaram de uma reunião Onde foram abordados os preparativos para este grande dia O evento Trompetas e Festas é um grito ao mundo Para que todos estejam alertas e preparados para o arrebatamento Os irmãos do grupo de louvor têm se dedicado a ensaiar constantemente Para aperfeiçoar o louvor da nossa região Na área de São José os grupos se reuniram na igreja do Floresta Aproximadamente 60 pessoas estiveram envolvidas no ensaio Louvado seja o nome do Senhor pela instrumentalidade dos irmãos É uma bênção especial uma vigília de oração Na igreja do Jardim Zanelato foi realizada uma vigília Com os professores no dia 20 de setembro Estiveram presentes 11 irmãos Glória a Deus por esta experiência Uma vigília também foi realizada no último final de semana de setembro Em Lages na Serra Catarinense Momento de muita comunhão e renovo espiritual Confira agora a matéria Sempre é uma grande bênção uma vigília de oração A igreja recebe um renovo maravilhoso da parte do Senhor E não foi diferente na igreja de Lages na Serra Catarinense No dia 24 de setembro foi realizada uma vigília de oração Onde o Senhor falou profundamente aos corações Através da Operação Maravilhosa do Espírito Santo A paz, Senhor amados irmãos Estamos aqui na igreja de Lages E hoje tivemos a nossa vigília Uma bênção muito grande Com muitos sinais Com muitos dons Com muitos visitantes E nós temos visto a promessa do Senhor Do crescimento da igreja de Lages E das igrejas da Serra Louvado seja o nome do Senhor O pastor Norberto Pimentel Falou sobre o preparo da igreja Neste momento profético Que antecede a volta de Jesus Irmãos, a paz é o Jesus Hoje nós passamos aqui no culto à noite Uma vigília E nós tivemos grandes e maravilhosas experiências O Senhor nos concedeu ali dons espirituais E a igreja, ela está vivendo um momento de avivamento E já está preparada para o arrebatamento do Senhor A vigília na Serra Catarinense Foi uma bênção de comunhão e renovo Experiência que os irmãos vão levar no coração A vigília hoje foi uma grande bênção E a gente sentiu o Senhor operando no meio dos louvores O Espírito Santo tocando os corações dos irmãos E somos muito, muito felizes por estar aqui E neste domingo tivemos um batismo maravilhoso Onde vidas confessaram que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas E para finalizar o dia, uma vigília Onde Deus operou grandemente no meio da sua igreja E o Senhor operou através dos dons espirituais E fomos renovar A vigília de hoje foi uma grande bênção nas nossas vidas Que o que aconteceu hoje aqui foi as maravilhas do Senhor Através dos dons, através da palavra e através do louvor As crianças, intermediários e adolescentes Louvaram ao Senhor ao som de violinos O culto contou com a presença de 70 pessoas Estas foram as informações da região litoral sul Engrandecido seja o nome do Senhor Pelas bênçãos que Deus tem proporcionado às nossas igrejas Voltamos agora para Chapecó com o pastor Márcio Brás A paz do Senhor Jesus Glória a Deus, aleluias Louvado seja o nome do Senhor, Solange Pelas informações que você pôde nos noticiar aqui nesta edição Mas agora Jorge, nós saímos da região litoral sul E viemos aqui para Chapecó De onde vai nos trazer as notícias A nossa correspondente Zuleika Frigéri Zuleika, é com você A paz do Senhor, pastor Márcio E a todos os irmãos que nos acompanham Aqui no Manaim News E neste último sábado, dia 30 Jovens e irmãos de Chapecó e região Se deslocaram até a fronteira com a Argentina Para comemorações em glorificação ao nome do Senhor Por um mês que oramos pela obra no exterior Acompanhe agora mais informações E aí ... Legenda Adriana Zanotto 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 Pastor Márcio, irmãos, essas foram as informações aqui da região noroeste de Santa Catarina A paz do Senhor Jesus e até a semana que vem Aleluias, bendito seja o nome do Senhor! Mais uma semana, muitas notícias, o Senhor operou grandiosamente ao longo da semana que passou e nós estamos felizes por isso. Eu agradeço a Solange e a Zuleika pelas informações trazidas para esta edição. Mas nós ficamos por aqui, Jorge, e esperamos que na próxima semana possamos, se Deus assim permitir, estar aqui de novo. E olha, eu vou dizer para você, na semana que vem nós vamos ter muita coisa para noticiar aqui. Por quê? Porque nós entramos na semana do trabalho dos jovens e os jovens estão trabalhando, principalmente aqui em Chapecó. Os jovens estão fazendo um trabalho maravilhoso e na próxima edição nós vamos noticiar aqui. Encerramos e a todos a paz do Senhor Jesus. Jorge. Obrigado, Pastor Márcio. Um abraço aos irmãos aí de Santa Catarina, um abraço aos irmãos do Paraná que estão nos acompanhando também. Estamos falando sobre a região sul e nós vamos fechar muito bem, hein? Trazendo notícias aqui sobre o Rio Grande do Sul. Pastor Alexandre já está com a gente aí. Ó, já está mais do que ligado, né, Pastor Alexandre? Conta para a gente as novidades. Boas notícias aí do sul, hein? Pai do Senhor, Pastor. Pode ser o Jorge, pode ser o meu irmão, minha irmã para você que está aí do outro lado, que está acompanhando aqui o Manai News nessa quarta-feira. Eu estou aqui de volta para te contar tudo o que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acompanhe conosco. Vamos iniciar falando sobre uma vigília que ocorreu na Igreja Cristã Maranata, na cidade de Uruguaiana, sob o ministério do pastor Carlos César. Na oportunidade, os irmãos ainda se aram com o Senhor e desfrutaram de um momento de muita comunhão. No sábado, foi realizado um culto especial direcionado à família, onde o Espírito Santo pôde renovar e alegrar os corações dos nossos irmãos. Esse culto contou com a presença de vários pastores daquela área. Quem nos conta um pouco mais sobre esse momento especial é o pastor da Igreja Uruguaiana, o nosso companheiro, o pastor Carlos César. Acompanhe. Neste final de semana, nós tivemos um momento maravilhoso com o Senhor. Já na sexta-feira, nós tivemos uma vigília com ceia, onde nós oramos, glorificamos ao Senhor. Um momento maravilhoso na presença do Senhor, onde falou ao nosso coração. E no sábado também, nós tivemos um culto especial voltado para a família, onde tivemos muitos visitantes, com a presença também dos pastores da nossa área. E um momento muito especial com o Senhor, onde aqui nós podemos ouvir a Palavra de Deus, entoar louvores e adoração ao Senhor. E neste final de semana, o nome do Senhor foi glorificado. A paz do Senhor Jesus. Já na cidade de Alegrete, tivemos a realização de um mini-seminário e de um culto especial, com a participação de muitos visitantes. E quem nos conta é o pastor da Igreja Cristã Maranata, no Alegrete, o pastor Roberto Júnior. A paz do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor, pastor Alexandre. Nós estamos hoje aqui da Igreja de Alegrete, para podermos compartilhar com os irmãos sobre a experiência que o Senhor nos deu nesse domingo, onde, por uma revelação do Espírito Santo, foi realizada na Igreja de Alegrete, um mini-seminário, onde o Senhor mostrou duas aulas. A primeira, abordando sobre a importância do trabalho e também do culto das senhoras para a igreja, onde o Senhor lhe tem abençoado muitíssimo a igreja, também através das orações das nossas irmãs, onde o Senhor tem concedido inúmeras experiências e vitórias ao seu povo. E na segunda aula, foi ministrado sobre a evangelização no tempo de breve, bem como todos os recursos que o Senhor tem nos concedido nessa última hora, a importância dos canais digitais oficiais da Igreja Cristã Maranata, e também sobre a mobilização na evangelização, onde foi ensinado, passado para a igreja, a importância de estar inscrevendo vidas no canal da igreja. E até queremos deixar aqui um breve relato, onde também é o final do culto, que foi um culto especial, onde havia inúmeros visitantes, alguns até mesmo pela primeira vez na igreja, onde a igreja, de posse de todo o entendimento daquilo que o Senhor operou durante o mini-seminário, assistiu, evangelizou, e todos os visitantes saíram do culto da igreja, inscritos no canal da igreja, e assim, o nome do Senhor, Ele foi glorificado. E nós queremos despedir aqui dos amados irmãos, saudando a todos com a paz do Senhor Jesus. E na igreja Cristã Maranata de Canela, na Serra Gaúcha, sob o ministério do pastor Anderson Menezes, ocorreu uma serenata no bairro Vila Dante, e Deus operou grandiosamente na vida de várias pessoas que ouviram os louvores e desejaram receber oração. Ainda em Canela, foi realizado um culto especial de ceia, em glorificação a Deus, pelas vidas que desceram as águas. Na ocasião, os irmãos Juliane Molina e a irmã Kellen de Nazaré foram levantadas para estarem à frente do trabalho dos senhoras, e os jovens Abner de Menezes e Giovana da Rosa para instrumentistas, e ainda a irmã Patrícia da Rosa para o grupo de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Também foi realizado na igreja Cristã Maranata de Santa Maria, sobre o ministério do pastor Guedes, uma vigília com as famílias. Pastores daquela área estiveram presentes, e o senhor falou abundantemente, trazendo um renovo a todos os participantes. Foram momentos de muito louvor e adoração, onde o nome do senhor foi exaltado. Na ocasião, os irmãos Paulo Telles e Jéfter Oliveira foram chamados para o diaconato, glorificados seus nomes do Senhor pelo crescimento da sua obra naquela cidade. Na igreja Cristã Maranata, em Ijuiz, sob o ministério do pastor Álvaro Contre, ocorreu um mini seminário com os seguintes temas, o caminho e o profético e um coração novo. Estiveram presentes o coordenador, Paulo César Borghetti, além de diversos pastores daquela região. E também foi realizado uma reunião com os obreiros e uma palavra sobre a importância do trabalho na casa do Senhor foi trazida, conscientizando a todos sobre o momento atual que vivemos. À noite foi realizado um culto especial de adoração e exaltação ao nosso Deus. E mais uma vez, o nome do Senhor foi glorificado. E terminando a nossa participação nessa edição, você acompanha as fotos enviadas pelo nosso irmão, o diácono Jackson Costa, de uma serenata ocorrida na cidade de Dom Pedrito. Após o culto, alguns lares receberam a serenata e o nome do Senhor foi glorificado. E encerramos assim a participação do Rio Grande do Sul nesta semana. Se Deus permitir, na quarta-feira que vem estaremos de volta. A todos um grande abraço. Pai para o Senhor, Jorge. Obrigado, pastor Alexandre, pelas informações aí no Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe os irmãos do Paraná, Santa Catarina. Hoje, aqui nesta edição do Marai News, nós falamos sobre a região sul. Continue com a gente, continue acompanhando aqui a nossa programação, os nossos conteúdos. Faça sua inscrição no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Não esqueça disso. compartilhe o link deste programa, o Marai News. Você quer ficar bem informado? Assista, acompanha aqui o Marai News, tá? Acompanhe sempre aí as nossas edições. Amém? Gostaria de mandar algum evento para a nossa equipe, para a nossa produção. Envie, olha o nosso e-mail passando para você, envie para cá e nós estamos aguardando a sua participação. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima edição. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. A CIDADE NO BRASIL